A Justiça Eleitoral apura a denúncia de uso de empresas de fachada na campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo em 2020. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado Arthur Rolo, que gentilmente nos atende, está conosco aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bom? É um prazer mais uma vez falar com os amigos da Jovem Pan. Bom, doutor, esse caso ganhou muita repercussão no final, na reta final da campanha à Prefeitura de São Paulo, no ano passado, quando o candidato Celso Russomano citou essa informação, mencionou esse caso durante um debate. Essa informação tinha sido trazida por uma reportagem do jornalista Oswaldo Eustáquio e foi mencionada no debate, então, pelo candidato Celso Russomano. Agora vem a abertura dessa investigação por parte da Justiça. Queria que o senhor nos dissesse exatamente qual é a acusação e o que vai ser apurado agora nessa investigação, doutor? Bom, o Ministério Público concluiu que, em relação a uma das empresas denunciadas pelo jornalista Oswaldo Eustáquio, essa empresa não foi localizada no endereço declarado, ela recebeu R$ 28 mil e há fortes indícios de que se trata de uma empresa fantasma. Isso não é o candidato Russomano que apurou, não é o Oswaldo Eustáquio que apurou, quem apurou isso e já reconheceu isso foi o Ministério Público Eleitoral. Então, o promotor eleitoral da primeira zona eleitoral remeteu essa investigação que ele realizou para o promotor da sexta zona eleitoral aqui do estado de São Paulo, que é o responsável por apurar as eventuais irregularidades na prestação de contas. Então, agora a campanha de Guilherme Boulos vai ter que justificar o que gastou R$ 28 mil com a empresa Filmes de Vagabundo que o Ministério Público procurou e não encontrou. Se essa empresa for fantasma, se houve uma declaração falsa, para onde foi esse dinheiro, tudo isso vai precisar ser esclarecido. Mas é importante deixar claro que o Oswaldo Eustáquio foi acusado de fake news, 50% da denúncia que ele fez naquela ocasião foi confirmada já pelo Ministério Público Eleitoral. Como o valor é baixo de R$ 28 mil, não houve uma grande repercussão no pleito, então não dá para a gente falar que ele vai ser impedido de se candidatar na próxima eleição. Agora, eventualmente, pode ser mais um processo criminal que ele tem, ele tem outros, esse pode ser mais um processo criminal, dessa vez na justiça eleitoral, tudo vai depender da apuração. Ele diz que é vítima de fake news, mas já houve tempo mais do que suficiente, desde aquela denúncia feita no debate até agora, para a suposta proprietária dessa empresa Filmes de Vagabundo regularizar o endereço da empresa. Se não fez isso, tudo indica que é uma empresa fantasma, as contas provavelmente vão ser julgadas irregulares, vai ter uma apuração criminal e, eventualmente, pode haver uma condenação criminal de quem declarou, inclusive do candidato, essa informação possivelmente, provavelmente falsa. Claro, a gente vai acompanhar. Agora, como o Vitor Brown falou, doutor, a informação a princípio foi levantada por um jornalista. O que pode ser feito para que nós acompanhemos de qual forma é usado esse dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, para que ele não seja utilizado de forma incorreta, indevidamente e antes de que ele seja utilizado de uma forma errada? Bom, por mais que esse jornalista tenha sido acusado de fake news, até veio a ser preso. Não foi esse o único motivo dele vir a ser preso, mas ele até, em virtude também desse fato, ele chegou a ser preso. O que acontece é que tem que ter transparência nesses gastos eleitorais, isso tem que ficar corretamente nos arquivos da justiça eleitoral. O que ele fez? Ele pegou essa informação no site da justiça eleitoral, apurou, chegou à conclusão de que uma das empresas, ele falou duas, mas uma das empresas já reconhecidas pelo Ministério Público Eleitoral efetivamente não estava naquele endereço. De lá para cá, não foi regularizada. Então, é um indício forte de um gasto que não é absurdo, 28 mil reais, uma campanha para a prefeitura de São Paulo, é até um gasto pequeno, mas isso mostra falta de transparência, isso mostra falta de lealdade com o eleitor e isso mostra que aquele jornalista que foi crucificado naquele primeiro momento, foi taxado de ser blogueiro de ideologias e etc., estava fazendo alguma coisa de interesse público, estava fazendo uma investigação importante que foi ratificada, foi corroborada pelo Ministério Público Eleitoral. E outros veículos de comunicação, deixar isso claro também, também taxaram de fake news o que ele disse. Então, agora, metade da denúncia foi confirmada pelo Ministério Público Eleitoral como verdadeira, então, os meios de comunicação que acusaram de fake news precisam fazer meia-culpa em relação a isso também, porque ele ajudou na investigação de um fato de interesse público, porque esses gastos são feitos com dinheiro público. Obrigado. Obrigado.